Em tempos de Covid, tem live de tudo. Live de música, live de receitas e até live de como fazer lives. Mas agora, o povo presbiteriano também vai ter uma live pra chamar de sua. Vem aí, IPB Live, a live da Igreja Presbiteriana. Dia 20 de junho, você vai assistir palestras, rodas de conversa e muita música. Não perca, IPB Live, 20 de junho, das 10 às 22. Informações, live.ipb.org.br. Obrigado.